Renovado o termo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e a Assembleia Legislativa do Estado referente à veiculação do programa de TV Judiciário em Revista, que é produzido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal. Com 30 minutos de exibição, o noticiário é exibido quinzenalmente, levando ao telespectador relevantes informações sobre ações e julgados do Judiciário Estadual, além de entrevistas e o quadro Tire Suas Dúvidas. No ato da assinatura do convênio, o presidente da Casa Legislativa, Adriano Galdino, comentou a interação positiva entre os poderes. Isso é muito bom para a Casa, é muito bom para o Paraíba e para os paraibanos também, que são informações importantíssimas que agora os paraibanos terão acesso através da TV Assembleia, que tudo isso mostra que a nossa maneira de fazer gestão pública aqui na Assembleia é uma maneira que busca a participação, busca a parceria e, acima de tudo, transparência. Para o presidente do TJPB, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, o Judiciário em Revista tem ampliado a divulgação das ações do Tribunal com a economia. Nós temos muito a divulgar os nossos trabalhos jurídicos, os trabalhos de divulgação, de gestão também, e não temos o econômico nem a estrutura para montar essa grade própria. Então a Assembleia, em parceria com a gente, cedeu esse espaço e fica grato aos representantes do povo da Paraíba para que a gente consiga divulgar o trabalho tribunal para que o judiciário saiba o que ocorre no julgamento. A exibição do programa Via TV Assembleia se dá por meio de canal aberto em João Pessoa, Patos e, em breve, Campina Grande, além de canais fechados da Sky, Oi e Vivo. A exibição do programa Via TV Assembleia se dá por meio de canal aberto e, em breve, Campina Grande, a gente não se vê que o pessoal vai ter em breve. A exibição do programa Via TV Assembleia se dá para que o pessoal vai ter em breve. A exibição do programa Via TV Assembleia se dá por meio de canal aberto em breve. A exibição do programa Via TV Assembleia se dá para que o pessoal vai ter em breve.